Se você vier para a Mobiliê, você vai encontrar peças que são fabricação própria mesmo. E você vai encontrar peças que eles revendem também, mas o preço sempre bom. E a exclusividade, o design dos móveis, olha, é de excelente qualidade. Esse conjunto estofado, por exemplo, o tecido em jacar, em capitonê, a almofada removível, está na promoção desse pacote em seis parcelas de R$ 280. Agora, aqui você vai encontrar a fabricação própria. Essa sala de jantar, por exemplo, é a fabricação da Mobiliê. É uma mesa com acabamento em mogno, em mármore travertino. Acompanham oito cadeiras e mais o buffet. Olha só o detalhe da pedra, do mármore, muito bonito, muito bem desenhado. Eles estão fazendo cinco parcelas de R$ 749. E a Mobiliê é a loja 328 aqui do Lá Center, que está esperando você, para você mudar o visual da sua sala aqui na Mobiliê.